Neste período do ano, muitas pessoas preferem trocar a agitação da folia pelo descanso ou passeios em locais de lazer. Em Governador Valadares, o shopping e um clube foram algumas alternativas. Quem quis fugir da folia procurou lugares para se divertir. O shopping da cidade foi uma das alternativas. Por aqui, essa sala de brinquedos eletrônicos estava aberta para o público infantil. A praça de alimentação estava bem movimentada. O senhor Mateia e família trocaram a agitação das ruas pela tranquilidade. Particularmente, eu não gosto de viajar. Estrada é muito perigosa, é muita fila de tudo. Então, eu prefiro mais tranquilo, né? Então, acho melhor. Mas já é o costume do senhor vir ao shopping ou ir a outro lugar para lazer com a família? Não, eu costumo vir ao shopping, mas eu vou a outros lugares também. Vou praia, não a temporada. A outra temporada, não gosto de baixa temporada, que é mais tranquilo. Mas viajo bem. Na bilheteria do cinema, muitas pessoas adquiriam ingressos para assistir aos filmes. O Henrique é da cidade de Braúnas, cerca de 150 quilômetros de Valadares. Desta vez, o jovem preferiu passar o carnaval fora da cidade natal e curtir o feriado com a família. Pra fugir um pouco da rotina, né? Correria muito do dia a dia. E a gente aproveitou esse feriado que a gente está tendo pra poder descansar um pouco, né? Mas os outros carnavais, você tem o costume de sair no carnaval? Tenho, sim, tenho o costume. Esse foi um dos primeiros carnavais que eu tirei pra poder estar dando uma descansada, né? Aproveitar um pouco e rever a família que tinha muito tempo que eu não via. Outra alternativa de diversão neste carnaval é este clube da cidade. O sol escaldante foi o convite propício para muitos aproveitarem as piscinas e tomar aquela ducha. Famílias e amigos reunidos. E para alegrar ainda mais quem estava no estabelecimento, o que não faltou foi pagode. Segundo o vice-presidente do clube, a movimentação no local não é diferente dos anos anteriores no período de carnaval. Muitas pessoas fecharam o pacote para os quatro dias de folia, mas no clube... Tem muita gente, segunda-feira lotada, entendeu? Devido às bandas que a gente consegue colocar aqui, cada dia a gente coloca uma banda de um jeito pra agradar todo mundo.